Oi galerinha do canal, meu nome é Ivanildo e no vídeo de hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre o cultivo de bananas. Eu estou com esse pé de banana nanica aqui produzindo em vaso e a dica de hoje vai ser para você que queira colher aquele cacho de bananas com bananas graúdas, bananas grandes e grossas. Então a primeira dica aí gente é uma boa adubação, uma adubação rica em matéria orgânica, você pode estar usando estercos ou adubos feitos com folha seca, cinza de madeira excelente e vários outros adubos você pode estar usando aí. E a segunda dica aqui é água, a bananeira ela gosta bastante de água né, você tem que estar regando ela aí, se for plantado em vaso você tem que estar regando ela todos os dias. E a outra dica aqui é quando o seu pé de banana soltar o cacho, você está cortando esse umbigo aqui do cacho. Muita gente chama de coração ou mangará, mas por que e para que que eu preciso estar cortando esse umbigo aqui do cacho de banana? Gente, todos nós sabemos que o pé de banana ele só produz uma vez, aí quando o pé de banana solta o cacho, ele não solta mais folha, então a energia que os nutrientes que esse pé de banana vai estar mandando aqui é só para o crescimento das bananas. Aí quando deixamos esse umbigo aqui no cacho de banana, aí quando deixamos esse umbigo aqui no cacho de banana, essa energia que o pé de banana vai mandar aqui para o crescimento das bananas vai ser drenada aqui para baixo, aí isso aqui vai sugar muita energia do cacho de banana. Então quando cortamos esse umbigo aqui, essa energia que vai ser drenada aqui vai localizar aqui nas bananas, ajudando a termos bananas mais grossas e maiores. Mas quando que eu devo cortar esse umbigo aqui do meu cacho de banana? Gente, quando você medir aqui da última penca do cacho até o umbigo e der 15 centímetros, aí já está na hora de você cortar. Olha, eu vou estar cortando esse umbigo aqui agora. Pronto, agora essa energia aqui vai ser direcionada para as bananas e vamos ter bananas bem grandes agora. Esse pé de banana aqui é plantado em vaso, mas eu tenho outros pé de banana produzindo aqui no quintal, que eu estou mostrando para vocês. Pronto, agora esse pé de banana aqui é plantado em vaso, mas eu tenho outros pé de banana produzindo aqui no quintal, que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é um pé de banana prata. Um cacho de banana aí também. Esse aqui não está bom de cortar o umbigo ainda. Certo, eu vou fazer. E tem mais pé de banana Produzindo aqui também Vamos usar a banana Caturra Hoje eu vou estar cortando o umbigo Desse cacho aqui também E tem mais banana Produzindo aqui Esse cacho aqui ainda está em desenvolvimento Temos as abelhas fazendo A polinização Esse é um tipo de banana prata Chamamos ela de pratinha Para dar uns cachos de banana bem grandes Esse aqui já saiu três pencas Acho que ele vai sair Umas sete pencas Primeira vez que ele está produzindo Geralmente os primeiros cachos de banana Não saem muito grandes Esse pé de banana é um Espécie de banana Que o pé fica bem grosso A grossura aí Tem vários filhotes aqui Então é isso Foi mais uma dica aqui do canal Quem gostou do vídeo Deixa o like E se inscreve no nosso canal 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 Obrigado.